Eu iniciei a nossa cerimônia falando sobre amor, respeito, amar. É querer estar preso ao lado de quem se ama por livre e espontânea vontade. É querer mais do que um momento de prazer. Casamento é uma alhança de vida. É construir um estilo de vida a dois. É um caminho que pode faltar quase tudo, menos o amor. Tem uma frase sábio que diz que o homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.